de make-over, ou seja, recebemos uma telespectadora, no caso uma telespectadora, para que possa então receber dicas de maquiagem, cabelos, miminhos também da equipa Upgrade e vai então passar amanhã connosco e vamos ver o resultado final do trabalho da equipa Upgrade. E hoje contamos com Maria Rosalina Araújo. Muito bem. Olá, viva, como está? Bem disposta? Estou tudo bem? Sim, está em ordem? Sim, está tudo em ordem. Esse lencinho conheço de algum lado, não? Não. Olá, Alexandre, como está? Foi uma prenda do Arafat. Não, é normalmente um lenço que o Alexandre usa habitualmente, mas fica-lhe muito bem. Ah, esse é o meu. E eu pensei que o Alexandre tinha dito, olha, leva já isto para fazer aqui a diferença. Vamos já começar a marcar a diferença. Mas não, mas fica-lhe muito bem, mas normalmente o Alexandre traz um assim. Muito bem. Ora, conta-me tudo. O que é que faz hoje vir até cá? Porque vi o Marco um dia deste, estava a fazer a zapinha na televisão e parei numa a ver o Marco. Parou a ver o Marco? A ver o Marco a pentear uma menina e fiquei, porque eu já conheço o Marco há muito tempo. Ah, sim? Exato. Não viu o Marco a cortar-me o cabelo? Não vi, não. Não vi. Por acaso não vi. Já já ia ao programa há meio. Então não sei se aceitamos. E pronto. Agora aceitam porque eu estou cá. Então, e hoje vai... Hoje vou. Vou entregar-me aqui as mãos. Está com algum receio? Não, não. Já conversaram um bocadinho? Já, já. Já? Já, já. Já, já, já. Já o Marco já me cortava o cabelo há muito tempo antes. Pronto. Então não há problema. Eu já conheço o trabalho do Marco. E o Marco vai tratar do cabelo? Não sei o que vai fazer. E conte-me, amigo Marco, o que é que vais fazer com o cabelo da Rosalina? Bem, eu estive a olhar para a Rosalina e aquilo que eu acho é que devemos retirar um pouco de volume, tanto na parte da nuca como também nas laterais. Sim. Porque, pronto, a Rosalina tem um bocadinho a cara ovalizada, não é? E então temos que tentar cortar com o cabelo. Com o cabelo. Muito bem. Então prepare-se para levar aí um corte. No que diz respeito à maquiagem, Alexandre? A maquiagem, vamos fazer uma coisa muito simples, uniformizar a cara, chamando a atenção para duas particularidades. Primeiro, a nossa Lina, que é assim aquela cara que nós tratemos, a nossa Lina tem falta de marca na zona da maçã do rosto. Acho muito importante no rosto dela vincarmos bem para levantar, pelo menos visualmente, para levantar toda a face e a visagem da nossa Lina. Outro pormenor é que ela usa óculos que lhe escondem a cor dos olhos, que são um verde castanho muito bonito. Muito bonito. Então, nós vamos ter que contrastar na pálpebra superior com os olhos, para eles notarem fora dos óculos e a sobrancelha marcá-la também, porque está fininha devido ao tempo. Então, vamos marcar, principalmente, a será o que nós vamos tentar passar à nossa Lina. A demais dizer que é uma menina gira que nós já conhecemos há algum tempo, que se inscreveu e que tu gostas disto, que está à procura de emprego. É, muito bem. Então, o que é que fazia já agora? Eu trabalhava na Praça da República, daí conhecia o Marco e o Alexandre. Trabalhava numa casa de material de soldadura. De soldadura? Vendia soldadura, sim. Ah, mas... Entendia em Lisboa e eu estava cá, não é? Atendia ao público ou era apenas... Era um armazém de retenho. E esporadicamente iam lá clientes, era mais telefone, fax, fazia stocks, inventários... Portanto, era responsável pelo armazém, não é? Exatamente, exatamente. Muito bem. E agora procura... Agora procurava, não é? Claro que sim. Ao fim de quatro anos e tal, não era... Já há quatro anos? Sim, sim. No desemprego. Sim. E três anos a receber subsídio e depois acabou. Sim, depois acaba, claro. Portanto, é importante também que se sinta bem, primeiro. Exato. Depois que se divirta durante esta manhã e que vá aprendendo com certeza algumas dicas para que em casa, sem gastar nenhum, possa sair e sentir-se bem. E se houver essa possibilidade e uma entrevista de emprego, que esteja naturalmente bem, não é? Que esteja bem. Vamos falar disso então mais à frente. Divirtam-se também todos. Muitíssimo obrigado. Obrigado, não vos ocupe mais tempo. Começamos por aí. Tem menos para puxar. Exato. Mas quanto menos quantidade, magoa mais. Ah, é? Normalmente é. Não sabia de certeza absoluta que já te puxaram um ou outro cabelo. Não. E quando puxou menos... Não, não tiveste sorte. Não, não tiveste sorte. Normalmente a cortar, às vezes puxa um cabelito. Não, mas quem me corta o cabelo são profissionais. Obrigado. Obrigado. Já doeu, cara. A mim não é? Já doeu. Não, é verdade. A última pessoa que me cortou o cabelo foi o Marco. Ah, bom. Ah, pois foi. Aqui em direto me ia ouvir. Foi em direto. Justamente na semana passada. E muito bem. Mas posso fazer outra vez. Sim, com certeza. Mais lá para a frente. Não é preciso cortar mais. Vou dizer... Cortar mesmo em direto. Ensinar mesmo a cortar também não me importa. Passados uns dias, passados uns dias que estamos desde o corte, agora vê-se na perfeição a qualidade do trabalho. Não, mas gostaste ou... Por acaso estás e pecava. Estás tão bem que nem pareces tu. É, não é? Por acaso... Estive também na caracterização. Ah, ok. Então sei. Enfim. Vamos lá, então. Pronto. Aquilo que eu fiz, a Alina foi retirada. Vou retirar um pouco de volume. Certo. E ainda não dá para ver porque não está penteado, mas deixei, então, algumas pontas que vão ajudar a fazer a estrutura do rosto, não é? Pois, porque no fundo vai também entroncar naquilo que dizia o Alexandre, a propósito, das maçãs do rosto, não é? Exatamente. Eu optei por tons naturais para recortar a maçã do rosto. À frente de si, direi-se ainda, vou marcar mais um bocadinho. E é muito curioso como agora olho para a Alina e salta à vista a cor dos olhos. Muito obrigado. O que acontece é que fizemos um lilás... Não sei o que é que fizeram. Fizemos um lilás... Colocou lentes, não? Não, não coloquei. Fizemos um lilás que dá algum contraste ligeiro à cor verde e castanho que ela tem e depois, a toda a volta, por causa dos óculos, a toda a volta trabalhamos com cores mais claras, rosas e brancos, para fazer notar mesmo discretamente desaparecer a make-up e notar-se a cor do olho através da lente dos óculos. Objetivo conseguido, plenamente conseguido. Agora, a Alina falou-me ainda agora que tem as sobrancelhas fininhas. A seguir vou... Rala-las, não é? Vou trabalhá-las, vou desenhá-las um bocadinho com o lápis, para não se notar que é desenhado com o lápis, falta-me o lábio e os lábios, de cima e de baixo, e faltam-me os lábios e as sobrancelhas, e arriscar um bocadinho o olho, para ainda contrastar mais com o verde. Tem aprendido alguma coisa, Alina? Sim, eles vão dando alguns conselhos. É bom que as pessoas, se tiverem a oportunidade, nos acompanhem aqui em estúdio, neste espaço com a equipa Upgrade, porque assim, e naturalmente que os conselhos dependem do rosto, da pele, do cabelo de cada um, e assim terão conselhos in loco, aqui no programa Grandes Manhãs. Portanto, se tiverem a oportunidade, façam também uma inscrição, para que um dia destes estejam connosco, numa próxima quarta-feira, a receber então todos estes conselhos, dicas e miminhos, que eu sei que recebem muitos miminhos as telespectadoras e aqueles que nos acompanham também, e que vêm até ao programa, à quarta-feira, com a equipa Upgrade. Precisava de um favor teu, Ricardo. Além destas coisas que preciso mesmo, que as pessoas se inscrevam para darmos as dicas e se inscrevam para os Grandes Manhãs, nós estamos neste momento a produzir a nossa coleção da Upgrade e estamos a precisar urgentemente de modelos femininos e masculinos para a nossa coleção. São várias linhas, são cerca de 12 looks e estamos a precisar de modelos de se sentir com coragem de fazer um corte de coleção adequado ao rosto, dentro das nossas linhas que vamos propor para todos os cabeleireiros. E o que devem fazer então? É muito fácil, ou visitam direto para fazer logo o teste fotográfico com o Tiago, lá na Upgrade, 78 Alessandro Braga, ou então pelo Facebook ou por mail ou por telefone, através do nosso Facebook Upgrade Productions, podem facilmente até estar lá publicitada a nossa recruta. Ah, ótimo. Ok, aqui fica lançado mais este desafio, portanto se está interessada ou interessado em fazer parte da coleção, de fazer parte dos modelos que vão apresentar esta coleção, não se esqueça então de fazer também a sua inscrição, é muito simples como já perceberam, ou dirige-se à Upgrade na rua Alexandre Braga, número 78 no Porto, frente a uma das entradas do Bolhão, ou então através da página oficial da Upgrade no Facebook, através de um dos contactos, é muito simples, espero que tenha essa vontade, já nem é uma questão de coragem, é uma questão de vontade, de privilégio no fundo de fazer parte desta coleção. Meninos, ao trabalho, vamos a isto. Ora, estamos quase a fechar o programa de hoje, já passam 36 minutos das 12, mas não podemos ir embora sem antes perceber o resultado final do trabalho da equipa Upgrade Productions com a nossa telespectadora Lina. Ora, ah, quantos anos a final? Ah, pois é, está jovem, está linda. Lina, beijinhos, agora dou mais dois. Cheirosa e tudo, anda-me. Tratam-na bem, está satisfeita com o resultado? Sim, muito. Foi assim, oh, oh. Não, mas está muito giro, muito, muito mesmo, parabéns para vocês. Eu já sabia, pelo menos o Marco, o Alexandre não estava tão habituado com ele, mas o Marco já... Mas que o Alexandre, a diretora da maquiagem, também tem uns olhos hoje que eu não notei no início do programa. Mas agora noto. Noto, e que bonitos olhos tenho também. Sim, senhor. Conte-me tudo, amigo Marco. Podemos começar por aí? Sim? Sim, podemos. Foi aquilo que eu disse logo de início. Eu ia deixar um bocado de cabelo porque a Lina tem a cara ovalizada e depois penteei um pouco também ao meu gosto e com facilidade também de fazer em casa. Pois agora com o corte que tem lá em casa é fácil. É mais fácil. embora eu também fiz um corte a contar com os caracóis que o cabelo da Lina tem, não é? Ah é? Sim, mas agora quis também apresentar... Está bem. Portanto, agora tem duas versões. Um pouco diferente. Melhor ainda, não é? Melhor ainda. Alexandre, no que diz respeito à maquiagem que estava... Sim. Sim, dizias? E recapitulando, a Lina também ficou bastante impressionada, diz ela, porque não sabia que a sombra lhe ficava bem, não sabia... Mas eu não usava sombra. A Lina usava mais era rímel e... É o rímel e o eyeliner. E o eyeliner e o batom. Pronto, e então aprendemos aqui a corrigir o rosto, a salientar as formas das maçãs e ensinamos a Lina a pintar-se de forma ou a fazer make-up de forma a que os olhos sobressaiam, bem marcados e o pormenor que ela não estava à espera, que com um simples lápis e um pente conseguimos desenhar toda a sobrancelha e agora a Lina já tem sobrancelha e com aspecto natural. Interessa é que não fique marcado e está pronta. Está ótima. Parabéns, Lina. Espero que tenha passado uma boa manhã connosco, que tenha recebido também boas indicações para que depois em casa possa fazer você mesmo. Esse é o objetivo. Muitíssimo obrigado. Marco, Alexandre, mais uma vez parabéns e muitíssimo obrigado pelo trabalho.